Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Alphonse, rapaziada, é o seguinte, estamos de volta com mais vídeo pra vocês aí, de antes de vídeo eu voltei, estamos aqui na conta do nosso mestre Juliano mais uma vez, dessa vez pra testar o Kawaki com seu reiki novo, né, o 8 estrelas aí, na defesa, pra ver como é que ele se sai, vamos ver se ele vai tá dando conta ou não, e é o seguinte, a galera que viu o vídeo do Ataque Micho, pra galera que não viu o cardzinho pra vocês, mas pra galera que viu o testamento do Ataque Micho, ele tá um personagem bem interessante, ele tá bruto, tá rasgante mesmo, ele é muito bom pra controlar anemias, e tal, falha um pouquinho na hora de ser, digamos que manipular o Adotense, mas eu creio que é mais costume, no caso, a partir do momento que você conseguir, digamos que, manipular o inimigo, eu creio que a manipulação principal é a 4 estrelas, beleza, pra conseguir dar uma manipulada boa nos caras, quando os caras voltam de Adotense, e uma coisa que faltou pra ele, cara, infelizmente, foi esquema de noção de dano, tipo assim, tirar a incibilidade e, no caso, ignorar a revive também na ultimate, coisa que ele não faz, ele tem só um revive e a ultimate dá a incibilidade, tem que cuidar o zerado, não tem muito, tipo assim, não tem muita coisa a mais nesse personagem aqui, mas o kit dele sim tá muito bom, rapaz, é que o dele funciona até aqui bem, e é o seguinte, esse kit dele é mais voltado pra atirar, residencialamento do inimigo e também causar selamento, também ele ajuda a galera, no caso, dando suporte de defesa e tudo mais, tá, tanto que a galera não, digamos que, não vai ter esse efeito abaixado de defesa aumentada durante um tempo, depois que ele usa o limit break, então é um personagem que serve pra suporte, serve pra main também, mas passa apuro na hora de entrar no tatame, infelizmente, né, pelo que eu pude ver até o momento, mas depois, né, faz outros testes pra ele ir, aí vai ficar mais fácil pra vocês com mais clareza, mas agora vamos testar na defesa, rapaziada, no caso, tá, viu o dado com a assistência que eu coloquei aquela hora aí na conta do mestre, tá, e vamos ver como é que ele vai sair na defesa, dando trabalho ou não, eu creio que vai ser perigoso enfrentar ele, cara, por causa do limit break, ele vai aumentar a evasão do personagem, vai ficar bem chate de enfrentar ele, fora as outras cartas também, que rouba a chacra e tudo mais, vamos ver, cara, vamos ver como é que ele vai sair na defesa, então, bora lá. Bom, rapaziada, acabei de colocar na defesa aqui, vamos ver o que ele vai fazer de bom, vou dar uns buffs do Naruto primeiramente, Naruto The Last, aí depois eu vejo o que vai acontecer, tá, beleza, todos os buffs aplicados, vamos ver agora, tá, aqui roubou um pouquinho de chacra no limit break, limit break antiga, ó, tem um controle bom, cara, é, eu consigo usar a skill, tá vendo, ó, só que ele aumenta a evasão também, cara, é um personagem bem chatinho, beleza, vamos lá, tá, parece que o limit break antigo é dele, tá dando mais trabalho com as cartas novas, ó, roubou a chacra ali, velho, tá louco, velho, roubou a chacra pra caramba ali, beleza, é, aparentemente, cara, parece que vai dar mais trabalho na parte de roubar a chacra, velho, voltar agora, conseguimos tankar de boa, sem ultar, hein, velho, ó, tanquei o ultimate dele sem ultar, porque coincidiu a outra invasibilidade também, né, beleza, roubou o meu chakra, é, velho, vamos ver se tem controle bom, ele fica spamando a skill, depois que ele usa, só que mesmo assim, deu uma brechinha pra mim, conseguir sair andando, tá vendo, ó, então não é a manipulação perfeitinha, é, mano, tá, tá padrão, cara, tá padrão, sério mesmo, rapaziada, eu coloquei a 4 estrela antiga pra naivy, que vai fazer agora, porque eu acho que vai ser legal também, cara, a 4 estrela antiga, ela era muito apelou na defesa, vamos ver se ele vai conseguir manter a manipulação melhor, ó, limite break primeiro, tá, é, ó, 4 estrela, vamos ver, tá, parece que ele nem usou a carta, velho, beleza, tá, ele não tá usando nem a 4 estrela, ele tá mais focado nas cartas novas, tá ligado, tá mais focado nas cartas novas mesmo, parece que o cuidado das cartas coincide certinho pra ele poder usar as duas novas, entendeu, agora ele não tá usando a carta antiga, tá vendo, só as duas novas, ó, ó, agora ele usou, agora ele usou mesmo assim, é, cara, tá bem, tá bem suave, cara, lidar com ele, rapaziada, se bem que o Naruto é ignorante, né, velho, agora ele voltar, né, beleza, ó, não tira visibilidade, ó, tá ligado, deixa eu falar pra vocês que o ultimate hoje em dia, cara, se não for ativação rápida, porque a ativação dele demora um pouco, o Naruto tem que aparecer pra ele começar a causar dano, entendeu, você vê, cara, nem tô apelando, velho, tô usando skill aqui, deixando ele bater também, nem tô apelando muito, ó, espero ele levantar pra usar skill, aí eu vou e uso junto com ele, é, rapaziada, vamos ver o esquema dele ativando aqui agora, quer ver, acho que ativou já na insibilidade, né, tá bem suave, cara, tá bem suave lidar com ele, rapaziada, aí ele vai voltar, né, vamos ver, ó lá, inspira o dad aqui, dá uns, aí ó, tá bem suave, ó, ele tá com revive ativo agora, aí ó, o tempo de flexibilidade já foi, aí ó, não tem a noção de dano, tá ligado, é, aparentemente, tá um personagem bem, bem fácil de enfrentar na defesa, rapaziada, pelo menos o jeito que tá sendo utilizado aqui, tá bem de boa, agora eu vou voltar a limit break dele antigo, parece que tá dando mais trabalho, e eu vou colocar contra os personagens de bot pra naivê, vamos lá, rapaziada, eu fiz uma troca nas cartas dele, coloquei a limit break antigo de novo, e coloquei ela em primeiro lugar, beleza, então vamos ver se ele vai dar conta aqui do rolê, vem, vem pra cá, vem, aí ó, chamou lá, vamos ver, vamos ver se vai dar conta do Momoshiki, já lutou, levou Momoshiki na ult, tá, vamos ver o Naruto agora, Naruto vale do fim, tá, eu acho que ele é a pãe pro Naruto, né, velho, vamos ver, beleza, vazãozinha alta, é, agora o Naruto vai tirar vazão dele, vamos ver, ridículo também esse Naruto, velho, ó, pra você ver que é pela ação, ó, ele lutou de novo, vamos ver, não matou, agora tá morto na mão do Naruto, beleza, vamos ver, sobreviveu ainda, na sorte, velho, sobreviveu na sorte suprema, mas vai ser enregaçada agora, vai voltar o Tano provavelmente, vai levar só na ultimate, aparentemente aqui, o Naruto vai quebrar a cara dele ainda, que, né, nossa, o Naruto rebentou ele, caraca, mano, vou colocar o Sasuke agora pra lá e ver, lembrando que eu faço esse esquema aqui, mas lembrando que não tem nenhuma armadilha pra ajudar o cara, pra ver se ele se garante no X1 contra os personagens, é, até o momento ali, ele só conseguiu por causa da ultimate, né, velho, vamos ver, eu acho que esse Naruto não tanca não, velho, tanca não, velho, tanca não, cara, o Naruto Lite, ele é ignorante demais, velho, nossa, ele é muito forte, cara, coloca o Sasuke Shadow aqui, ó, vamos ver se vai passar o Sasuke Shadow pelo menos, vamos ver, você usou skill, empurrou, cara, ô louco, o bot tá aí, perdem, velho, já é, aqui começou a usar skill, enfim, não tem nem como, não tem nem como, vou ter, eu vou fazer um esquema diferenciado aqui agora, caraca, tá dando nem chance dos caras usar skill, velho, tipo se do Sasuke usar skill, vou colocar ele mais longinho aqui, ó, aí eu coloco a carta lá pra chamar ele, que dá mais fácil pra nós, vamos ver, aí ó, chamou, e já era de novo, não dá nem chance, você vê, usou skill agora, vamos ver, lutou, só na base da ult mesmo, velho, matou, vai lá, já entra você, já entra você, usou skill, beleza, vamos ver, agora vai ser a briga do século, velho, sabe que ele é de versus Kalaquim, ó, conseguiu, dá um controle ali, não deu distância, lutou de novo, não matou, acho que agora ele vai de arrasta, beleza, se ele tirar a imunidade, ele tem a chance, velho, beleza, ó, essa carta aí tá ajudando mesmo, velho, ó, tá vendo aí, tem um controle legal na 4 estrela, cara, o difícil é acertar certinho, né, velho, ó lá, tá vendo, deu, cara, deu bom aqui, mas não sei como, cara, por quê? Porque vocês viram que a ultimate dele demora um pouquinho pra ativar, e esse daí é, querendo ou não, dá pro cara prever, como ele não tira a imensibilidade, você consegue trancar o ultimate até de boa, velho, anedotense, até quando ele voltar no seu normal, velho, ó lá, eu tô de novo, não levou nada do light com ultimate, beleza, a pancadaria que tá boa, velho, nós vamos dar do light, eu falo, diz que ele é ignorante, velho, olha isso aí, velho, olha, se você quiser um suporte bom pro teu time, é só você colocar esse Naruto light aqui, velho, você tá ficando é louco, é forte demais, então eu acho que é isso aí, rapaziada, não tem muito o que falar não, tá, eu falo isso em questão de chegar ali e colocar no tatame pra testar, no caso o Kawaki, porque que ele vai ajudar, obviamente no tatame deve ficar legal, por quê? Porque essa limit break dele antiga, ele tira bastante tempo de subvenidade, imunidade, ganha evasão, com a limit break nova com o Bano junto ali, ele vai dar defesa pra galera do mesmo time dele, que não vai ser abaixo da transmissão de fake status, é o que ele vai dar de suporte pra rapaziada, deixa a galera invencível também, imune, né, se eu não me engano, ou é só imunidade? É só imunidade que ele dá pra rapaziada, mas deu pra ver que na parte de sozinho, assim, sem enfrentar a Nodoten, essa é bem de boa, cara, uma ultimate que a animação, é, ela começa depois de um tempo que começa a causar dano, então você consegue prever isso aí, você consegue usar a missibilidade, pra sair de perto, que nem eu tava fazendo com o Naruto, entendeu? Não é um negócio que, que, tipo assim, que não dá chance, não dá tempo de você prever, entendeu? O cara, o Uta ali já mata você na hora, agora ele não, ele Uta, aí o Naruto não aparece, é depois que começa a fazer aqueles movimentos após a dano, e ele não tá roubando tanto chakra como, como eu pensei que roubaria, no caso o efeito aqui é, é grande, não é, acho que fala grandemente, né, nem enormemente não vai ser, então não vai roubar tanto chakra assim, a ponto de deixar a galera meio apurada no chakra, e a ultimate dele, por ter bastante hit, é legal, cara, contra os bots aí, é até interessante, mas se tiver jogando com o personagem principal, você vai usar a vencibilidade, depois você vai voltar junto, pra tankar a ultimate completa, fora também que ele só tem efeito de vencibilidade, e revive com o refil cheio, no caso o revive, é apenas com o refil cheio, mas acho que é assim então, rapaziada, beleza? É um personagem que, pra ataque misto, ele ficou legal, pra defesa nem tanto assim, eu falo ataque misto como main, pra suporte, só de vocês ter visto aqui, ele enfrentando os bots, ele não se sai tão bem assim, pela manipulação dele, então a manipulação é muito boa na 4-estrela, porém a limit break, no caso a ultimate dele, dá uma falha muito grande, demora pra começar a causar dano, cara, e ele atrapalha, querendo ou não, no caso a sobrevivência do personagem, mas se ele conseguir causar, tipo assim, meio que continuamente, as vezes que eu li, ele vai regressar, cara, no dano, mas é meio complicado, dá pra ver que, o melhor controle dele é da 4-estrela nova, e a parceira antiga também, que é muito boa, mas aí depende, como é que a rapaziada tá usando ele, beleza? Então acho que nos heróis de ir, deixa pra vocês comentarem o que vocês acharam, do Klaque na defesa, tá legalzinho, mas não usaria não, pra falar a verdade pra vocês, beleza? Então, tamo junto com a rapaziada, é nóis, Juliano, valeu por ter passado a conta pra nóis, mais uma vez, e, valeu, cara, valeu, velho, nossa, Tchau,